Torcedor Tricolor que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Acredito que todo torcedor Tricolor, neste momento, quer saber a real situação do atacante Rafael Furtado. Tempo de contrato, se já foi sondado, se não foi sondado, se é um atleta que interessa uma outra equipe, como essa questão do seu direito econômico, se pertence ao Santa, se não pertence. Então, a partir de agora, um pouco sobre um dos principais nomes do Santa Cruz nesta temporada 2022, Rafael Furtado. A gente vai destrinchar aqui algumas situações de um atleta que recentemente acabou recebendo sondagens de outros clubes, tanto do Brasil como do exterior, mas que, como a gente acaba apresentando no nosso título, no canal aqui, no conteúdo, está focado no Santa Cruz. Então, vamos lá. Falar sobre Rafael Furtado, que é um atacante de 22 anos. É um cara que está vivendo um grande momento desde a reta final da temporada passada, ainda com a camisa do Boston City Brasil, na disputa da segunda divisão do Campeonato Mineiro. Lá foram nove jogos, seis gols e um cara que veio como uma aposta do Santa para a temporada 22. É uma contratação com os olhares e o aval do executivo de futebol, Marcelo Segurado, que acabou contactando, à época, Ricardo Drubbsk, treinador da equipe do Boston City Brasil, que deu aí um aval positivo para que o Santa pudesse chegar às vias, de fato, com esse jogador. Então, de fato, é uma grande contratação. É um cara que faz aí uma boa temporada, com a camisa do Santa não começou entre os titulares, nove jogos, cinco gols anotados, reserva de volta logo no início, mas com a saída do camisa 18, ele se firma na referência do ataque do Santa Cruz. E o que o torcedor quer saber? Tempo de contrato do Rafael Furtado com o Santa. Ele será jogador do Santa, pelo menos no papel, até outubro deste ano. É um jogador que tem contrato com o Santa até o mês de outubro, ou seja, até o final da Série D do Campeonato Brasileiro. Recentemente recebeu sondagens de equipes das séries B, C e do futebol do exterior. Inclusive, a gente há pouco tentou o contato com o empresário do atleta, o Elcio Alisque, só que a gente ainda aguarda respostas e, lógico, com novidades estaremos publicando na nossa comunidade. Mas é um atleta que a gente observou até numa belíssima matéria publicada pelo Diário de Pernambuco, na página do Santa Cruz, que detalha que na contratação existe um percentual de direitos econômicos do atleta junto ao Santa Cruz. Ou seja, embora ele venha, quem sabe, deixar a equipe coral, haverá sim uma compensação financeira. A gente não tem o percentual do Santa Cruz, mas a gente tem alguns dos valores que foram apresentados na temporada passada, quando ele estava deixando o futebol português para vir ao Brasil, de alguns dos valores de mercado, segundo a plataforma TransferMarket, que estabelecia um Rafael Furtado com um valor de 150 mil euros, o que em cotações atuais dá pouco mais de 800 mil reais. Lógico que esse valor deve ter passado por reajustes, mas a gente, lógico, também não enxerga que houve um reajuste ou uma diminuição tão brusca em relação a este valor. Destacar que Rafael Furtado é um atleta no mercado, que ele acabou sendo revelado pelo Paranaclube. Torcedor paranista tem aí uma certa crítica em cima do atleta, porque foi bem na base, bem na equipe de aspirantes, mas quando chegou a equipe profissional, ele acabou não tendo o mesmo desempenho. Mas o que faltou à equipe do Paranaclube, pelo menos na minha visão, foi ter um pouco mais de paciência no processo de maturação desse atleta, que é tido como um dos principais nomes hoje, nas últimas equipes com as quais ele passou. Tudo isso porque ele ainda tem 22 anos, e joga numa posição que hoje carece a maioria dos clubes brasileiros. centro-avante, com força física, bom posicionamento, estatura, boa finalização, cabeceio, boa colocação dentro da área. Tudo isso é muito complicado de se achar no mercado com tanta disponibilidade. E para mim, eu considero isso um achado do Santa Cruz, e também o belo trabalho que vem fazendo o Marcelo Segurado, que conseguiu fechar um elenco para a disputa do Campeonato Pernambucano, mesmo com perdas e também com alguns ganhos de peças ao longo do percurso. Então a gente enxerga que é uma peça que pode dar frutos ao Santa, caso continue até o fim do seu vínculo, e também caso venha a deixar o Santa Cruz, é uma peça também que pode ajudar bastante. Sondagens existem, propostas em mãos do Santa Cruz, ainda não. Mas a gente vai aguardar, lógico, e vai estar trazendo aqui novidades para o nosso torcedor. Clubes da Série B, da Série C, inclusive quando ele assinou o contrato com o Santa, ele rejeitou uma proposta de um time da segunda divisão para assinar com o Santa Cruz, acreditando no projeto, acreditando na palavra que vinha sendo dita aqui nas repúblicas independentes do Arruda, e agora ele fazendo jus aí a essa aposta, a essa confiança que o Santa estava depositando no jogador e agora ele retribuindo com gols e com boas participações no setor ofensivo coral. Quero a opinião do torcedor. Já fica aquele gostinho de que Rafael Furtado pode, quem sabe, deixar o Santa Cruz antes mesmo de jogar pela Cobra Coral na Série D, ou o torcedor tem aquela confiança de que ele vai dar sequência ao seu trabalho e pode, quem sabe, vestir a camisa do Santa na disputa do brasileiro da quarta divisão. Comenta à vontade, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu! E aí E aí Obrigado.